bom pessoal mais um vídeo aqui para o nosso canal estou mais uma vez aqui filmando as belezas naturais aqui do nosso rio parnaíba mostrando mais umas belas imagens aqui do nosso rio esse é o segundo rio maior do nordeste perdendo apenas para o rio são francisco então estamos aqui no rio parnaíba aquele lado lá onde tá aquela mata fica o piauí já para esse lado aqui que eu vou mostrar agora o pôr do sol já fica no estado do Maranhão e a gente vai mostrando aqui um pouco né das belezas naturais aqui da nossa região direto nosso rio parnaíba aqui no nordeste no estado do Maranhão então confira comigo mais um simples vídeo mostrando as belezas naturais aqui da nossa região E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto